Boa tarde pessoal, estamos aqui na fazenda Belo Horizonte em Rio de Cabal A gente está em mais uma trincheira mostrando aqui o sistema radicular da cultura da cana Essa é uma trincheira de uma variedade 5156 plantada em setembro do ano passado Nós estamos aqui hoje dia 13 de abril de 2020 Estamos na área controle, onde a gente vê um volume interessante também de raízes Com raízes perfilhadas, raízes secundárias, mostrando bastante raízes finas E vemos também uma camada de compactação, evidenciada aqui em 15 a 50 centímetros também E a gente vai agora estar entrando na área de longevos, tratamento com longevos Para mostrar um pouquinho dessas diferenças que ocorreram nos tratamentos Então pessoal, estamos aqui agora na trincheira de longevos Onde foi o tratamento em setembro do ano passado do fundo de suco com gelos Um condicionador de solo Onde a gente vê aqui raízes, um volume todo bem mais expressivo Do que a área controle mostrada anteriormente Apesar que a área controle também está com resultado satisfatório Por ser uma fazenda que já vem tomando alguns cuidados a certo tempo Por ser também uma área de meiose, a gente tem uma linha de cana No meio de um espaçamento de várias linhas de soja com a cultura alternativa Então hoje a gente está fazendo a desdobra aqui de uma linha de cana para 20 linhas de cana A desdobra de 1 para 20, a gente fala uma taxa de desdobra Então a gente pode ver aqui os resultados do condicionador de solo O produto é a base de ácido fúrbico, aminoácidos e também um aporte nutricional A gente vê raízes em volume expressivo, a área controle E raízes também com morfologia cheia de raízes secundárias Essas raízes finas que é onde a planta vai conseguir realmente absorver mais água, mais nutriente E mesmo na área de compactação que a gente viu comparada com a outra trincheira A gente vê raízes conseguindo ainda algumas delas sair mais do que na outra área Por quê? Porque o produto também estimula a planta, além de condicionar a parte microbiológica do solo Então a gente dá condições dos micro-organismos conseguirem aumentar e entrar em equilíbrio E também está estimulando a planta, então a gente estimula a planta e ajuda o solo Quando eles entram em sincronia é isso que a gente acaba tendo Raízes profundas, um sistema radicular robusto e com certeza o efeito vai para cima Bom, boa tarde, estamos aqui na fazenda do produtor Ismael Perina Fazenda Belo Horizonte, situada em Jabuticabal Ele vai falar um pouco sobre o enraizamento da meiose dele Bom, aqui nós estamos numa trincheira que nós abrimos para ver um pouquinho a condição de enraizamento Com a aplicação do produto longevos Nós fizemos esse ano um comparativo com o tradicional que eu tenho feito E agregando longevos, né? E o que a gente nota é realmente um melhor enraizamento, um aprofundamento das raízes O volume de raízes que a gente tem aqui em relação ao nosso tradicional está bem destacado E a gente acredita que esses novos produtos, a exemplo do longevos, pode propiciar esse melhor enraizamento E com certeza dá muito mais condição de desenvolvimento da parte aérea no futuro A gente vai continuar avaliando esses produtos, tem vários outros produtos no mercado Mas a gente percebe que realmente esses produtos têm proporcionado esse melhor desenvolvimento radicular Obrigado, 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 Legenda por Sônia Ruberti